O que é o processo de continuação do crescimento da criminalidade violenta e dos homicídios no Brasil? Nós estamos num processo de continuação do crescimento da criminalidade violenta e dos homicídios no Brasil, um processo esse que começou desde 1980 para cá. Só que chegamos num ponto em que mais de 60 mil pessoas sofrem homicídios no Brasil, o que corresponde a cerca de 13% dos homicídios no mundo. Então isso demonstra não só a gravidade do problema, mas que nós realmente vivemos numa sociedade com uma grave enfermidade social. E para a gente tentar imaginar, contribuir para políticas públicas, para mitigar esse problema, o primeiro passo é entender o que está acontecendo, entender algumas dinâmicas relacionadas a essa questão dos homicídios no Brasil. E esse trabalho segue exatamente nesse sentido. O que nós fizemos? Nós avaliamos a evolução dos homicídios no Brasil, não apenas do ponto de vista territorial, mas olhando também algumas dimensões socioeconômicas e fatores interrelacionados. E juntamos isso com resultados que nós temos numa agenda de pesquisa de muitos anos, de outros trabalhos, para entender o que está acontecendo e tentar dar pistas sobre direções que as políticas públicas poderiam tomar para serem mais efetivas no sentido de a gente diminuir esse número de homicídios no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.